Boa tarde pra você, Deus abençoe você e Deus abençoe a sua família. Olha que alegria poder rezar o terço com você e rezar agradecendo a Deus por tantas maravilhas, por tantos benefícios e eu quero pedir a você, quero que você fique em casa, quero que você reze conosco, quero que você permaneça sempre com a gente aqui na Rede Vida, porque isso é muito importante, tá bom? Vamos rezar junto aqui, gente, vamos rezar, olha gente, eu quero oferecer, você pode ver, olha que tem, não posso abraçar o meu amigo, olha aqui, nós todos aqui na Rede Vida, fora das câmeras, a gente tá usando máscara, não é Neto? Pode ficar um pouquinho mais longe um do outro? Isso mesmo, Neto. Olha isso, longe fisicamente, mas muito perto do coração. Isso mesmo, Neto. Eu quero traduzir aqui hoje o sentimento de todos os colaboradores da Rede Vida. Muito obrigado. A todos os nossos amigos que fazem os programas com o senhor, aqueles que nos dão sustentação técnica, que aqui no Brasil inteiro fazem a Rede Vida acontecer. Porque todos nós aqui, padre, somos muito agradecidos ao senhor. Obrigado, Neto. Nós somos muito agradecidos também a Deus pela sua vida, Juarez. Muito obrigado. Olha, eu fico lisonjeado pela presença do Neto. Neto é um amigo em todos os momentos, nos momentos que a gente tá sempre precisando. Fez o casamento da minha filha, fez o casamento do meu filho, fez o batizado da Maria Antônia. Então, fiz, olha, mas é, e pra mim é muito importante, muito importante a sua presença aqui. E no dia do meu aniversário, ele tá aqui, né, e até o aniversário da Cláudia, aniversário da irmã Celeste, a gente faz o aniversário. Já liguei pra irmã Celeste dando um abraço, a irmã Cláudia também. Mas Juarez, eu vou ser rápido porque a gente tem todo o texto aqui, as pessoas querem rezar com o senhor. Mas hoje é um dia de nós agradecemos a Deus pela vida do senhor. E pedir que ele conserve o senhor com essa mente sã, com o seu corpo sempre sadio, mas que principalmente que Deus tenha o cuidado que você merece pra exercer o seu ministério como padre. Amém, obrigado. Que ele continue inspirando o senhor pra que o senhor possa fazer do seu aniversário uma grande festa pra todos os corações do Brasil. Amém, obrigado, né? Meus parabéns, Juarez. Obrigado. Minha admiração. Você vai rezar comigo? Vai rezar aqui comigo? Não, não. Hoje tem muita gente, só pra se dar um abraço. Ah, não, tá bom. Mas você me convida pra vir rezar com você? Vou, claro. Ainda mais nessa época que eu quero rezar pro meu pai e quero rezar pra família toda. É isso mesmo, muito obrigado, né? Meus parabéns. Obrigado, viu? E hoje a gente vai oferecer esse texto pra Dona Neide Aparecida Dutra Rossi. A Dona Neide, a esposa do Dr. Sérgio Rossi. Celebramos essa por Dona Neide Aparecida Dutra Rossi. Então, rezamos pro Senhor. O primeiro mistério que nós contemplamos hoje, hoje nós contemplamos os mistérios gloriosos, gloriosos. O primeiro mistério que nós contemplamos é a ressurreição de Jesus. Vou rezar agora com Alzira Prato. Olha, Alzira Prato, ela de São Paulo. Alzira que trabalhou lá em São Judas, lá no Alzira. Alzira comigo lá, olha. Alzira, boa tarde, Alzira. Boa tarde, Padre Jorim. Boa tarde, seja bem-vinda. Alzira, muito obrigado por rezar com a gente, viu? Tá bom? Meus parabéns. Obrigado, viu, Alzira? Deus abençoe muito. Amém, viu? Amém. Alzira trabalhava, quando eu vim pra São Paulo, ela trabalhava no Santuário São Judas, lá. Isso, lembro do Senhor quando chegou lá. É verdade, é verdade. Alzira, pra quem nós vamos rezar esse texto, Alzira? Eu vou rezar pro Senhor, né? Obrigado. Deus abençoe muito. Amém. Eu vou rezar. Vou rezar pela minha família. Isso. E vou rezar pra nossa amiga, a Fátima Nacazoni, que foi ela que me deu essa oportunidade. Ah, é? Ó, então vamos rezar, sim. Vamos rezar, sim. E vamos rezar por toda a sua família, né? Principalmente pelo seu filho que reza com a gente no céu, viu? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos vai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Alzira, muito obrigado, viu Alzira? Deus abençoe muito você, Deus abençoe toda a sua família. Muito obrigado e seu carinho, viu? No segundo mistério, a gente vai contemplar a ascensão de nosso Senhor. E eu vou rezar com a Ângela Matos, Ângela Matos de São Paulo. Faz o programa comigo de manhã na Rádio Capital. Ângela, boa tarde, Ângela. Ai, boa tarde, que orgulho, pobre, que dor de barriga. Feliz aniversário, que emoção. Muito obrigado. Estou representando a Bahia, viu? Eu sei, Zé, a Ângela está na Bahia, mas ela continua fazendo o programa toda manhã. Então, muito obrigado, Ângela. Muito obrigado, seu carinho. Obrigado, viu? Eu fico muito feliz, muito feliz pela sua participação aqui com a gente aqui, viu, Ângela? Obrigado mesmo, tá? Eu que estou muito feliz, eu que estou muito feliz. Eu que conheci o Padre Juarez, né? Lá atrás, na época do Paulo Barbosa, radialista, né? É verdade. É verdade, Ângela, isso é verdade. Lá na Rádio América e agora a gente está junto na Rádio Capital. Hoje as redes sociais bombaram o Padre Juarez. Eu fico aqui de longe só tomando conta aqui, ó, dos comentários. E naqueles áudios que o João soltou hoje, teve um que me deixou, assim, tão emocionada e foi da Paloma Matarazzo. Ela dizendo que ela faz parte do grupo GLBT e que ela se sente muito protegida com o senhor, que ela acompanha o seu trabalho. Olha que beleza. Também na Rede Vida. Que bonito. E eu fico super feliz. Que bonito isso, que bonito. Olha, eu fico feliz mesmo. Vamos rezar junto, Ângela? Vamos rezar assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio. Assim como era no princípio, agora e sempre, amém. Ângela, muito obrigado, mas muito obrigado, a Ângela é uma pessoa queridíssima, uma radialista exemplar, a gente tem poucas mulheres no rádio e a Ângela é uma das poucas radialistas que nós temos no Brasil de uma qualidade, de um talento. Muito obrigado, viu Ângela, muito obrigado mesmo, viu? Que beleza, olha, no terceiro mistério nós vamos contemplar a vinda do Espírito Santo, eu não sei quem está rezando comigo porque o Rodolfo está me mostrando agora. E a Denise que vai rezar, a Denise Oliveira vai rezar comigo agora, a Denise também de São Paulo. Denise, boa tarde. Boa tarde, Padre Juarez, feliz aniversário. Muito obrigado. É um prazer falar com o senhor nesse dia, fazendo essa oração, estou muito feliz. Muito obrigado, a Denise, trabalha com a gente também na rádio pela manhã, né, radialista, jornalista ali, olha, muito obrigado mesmo, Denise, de estar participando comigo nesse dia, obrigado do fundo do meu coração, viu, Denise? Denise, vai. Parabéns, senhor. Pode falar. Parabéns, senhor, é muito querido, recebi várias mensagens, estou felicitando hoje. Obrigado, bem. Então, você vai estar no coração de todo mundo, de muita gente. Muito obrigado, viu, Denise? Muito obrigado, né? Obrigado pelo seu carinho, sempre pela sua solicitude, sempre mesmo. Vamos rezar, você me dá uma alegria muito grande poder rezar comigo hoje aqui, viu? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas brujai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Glória ao pai, ao filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, amém. Denise, muito obrigado, Denise também, radialista, jornalista, que eu disse, toda manhã a gente faz o programa junto, a Ângela, a Denise, o João Ferreira, então muito obrigado mesmo, viu? Eu fico muito feliz de participar comigo aqui nesse dia, viu? No quarto mistério, nós vamos contemplar a Assunção de Nossa Senhora e eu vou rezar agora com Cássio Ribas Camargo. O Cássio, olha, o Cássio, ele é grande músico, né? Mas ele faz com que na paróquia, na minha paróquia, a gente tenha uma liturgia bonita, porque ele toca lá, mas além de músico, ele é um farmacêutico fora do comum, muito bom. Cássio, muito obrigado, viu? Boa tarde, Cássio. Boa tarde, Padre Farias. Obrigado de rezar comigo, eu fico muito feliz, viu? Tá bom? É um prazer, eu estou rezando em nome da sua paróquia, da paróquia Nossa Senhora da Assunção, representando todos os paroquianos. Obrigado, obrigado mesmo. E rezam muito pelo Senhor. Muito obrigado, Cássio. Vamos rezar assim, então, olha, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, se não nos deixeis cair em tentação, mas vivai-nos o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre amou. O programa hoje pela manhã, João Ferreira, a gente está sempre junto na Rádio Capital. E eu fico muito lisonjeado, João, por você participar comigo desse momento. Muito obrigado. Foi uma surpresa mesmo, não sabia mesmo. Viu? Um abraço. Aqui, ó, quem está mandando um abraço para você é o Paulinho. Paulinho está mandando um abraço para você, viu, João? Grande Paulinho Salgado, ô professor, grande Paulinho. É o professor mesmo, é verdade. Olha, muito obrigado, João. Olha que obrigado mesmo. Eu fico feliz. Vamos rezar junto agora aqui, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos sai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. João Ferreira, eu quero lhe agradecer muito. Quero lembrar, gente, João Ferreira é o comunicador. Olha, uma simpatia, um coração enorme. Hoje eu considero um dos maiores comunicadores do Brasil, João Ferreira. Muito obrigado, João, muito obrigado mesmo. Quero agradecer a Fátima Nakazone, né, que ela intermediou aí para que a gente pudesse rezar. E, ó, quero lembrar hoje, olha quanta gente faz aniversário. Deixa eu lembrar aqui, tem gente que, ó, Nilceia Lazari faz aniversário, Sheila Moreira Castro faz aniversário, Atelma Batista faz aniversário, a Rosa Aparecida faz aniversário, Angelita Pereira faz aniversário, Padre Silvio Andrei faz aniversário hoje e a Irmã Celeste faz aniversário hoje e a Cláudia Tenório faz aniversário hoje. Olha aí, Irmã Celeste, olha aí, olha aí que beleza. Ó, a gente agradece a senhora, a presença da senhora com a gente aqui, a irmã tá em casa, ela não tá com a gente aqui, né, tá em casa. E a Cláudia Tenório faz aniversário hoje também. E quem fez aniversário ontem? Rainha Elizabeth, Rainha Elizabeth fez aniversário. Ó, eu ali, olha lá, olha lá, gente, olha lá, eu ali, ó, eu não, eu, eu, olha ali, ó, você pode imaginar, aquele número que tem do lado é 1991. 1991, eu tinha sete anos, sete anos eu tinha, 91, tinha sete anos, dá uns trinta e poucos anos. Um rezagem. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve, a vós bradamos, degredados tiros de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos vouvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó, clemente, ó, piadosa, doce e sempre, Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Deus abençoe, hoje à tarde a gente encontra, três horas, tem a missa com o Papa. Ah, meu Deus. Acabou, ah, olha lá. Olha, gente, não acendeu o bolo, ó, não acendeu. Acende o bolo, que tem, tá estourando o horário, tá estourando. Não acendeu, não, gente, vamos acabar. Longe, longe, todo mundo, longe, 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 longe. Aí, ó, olha aí o Gustavo segurando o bolo com a máscara, muito legal. Ah, o Neto também. Aí, obrigado, aí, ó, olha aí, tá vendo. Obrigado, Viga. A gente vai pra Cláudia, que hoje é aniversário da Cláudia. Continua a festa da Cláudia agora. Tá certo, gente? Vamos lá, vida melhor. Obrigado. Obrigado. Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitas felicidades Muitas felicidades Muitas felicidades Muitas felicidades Muitas felicidades Muitas felicidades